Música Bom galera, estamos de volta com mais um Sunday Challenge Hoje vai ser o seguinte, nós vamos fazer 300 repetições 100 repetições de que? Para a príncipe A príncipe é mais bonita Serão 100 repetições de flexão 100 repetições de Agachamento E 100 repetições de É, é, é Como é? O que você pode fazer? Abdominal Abdominal Mas detalhe, dessa vez vai ser justo Eu vou fazer 50 de cada Eu vou fazer 75 Eu vou fazer para ganhar Que merda, hein? Eu não sou muito fã desse Challenge não, mas quem inventou é foda, né? Sou ele que inventou Regras O Ronaldinho tem que vencer É? Segunda regra Você não pode parar Vamos começar juntos 100, 100, 50 Acabou o 100, acabou o 50 Já vai para o próximo Quem terminar o circuito todo Primeiro vence Desde que o Ronaldinho seja o primeiro Detalhe, meu peito está todo dolorido Detalhe, meu peito está todo dolorido Você quer usar o metal ou não? Não, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá 3 2 1 Go Eu lost count Perdi a cota 50 50 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 7 5 5 6 9 5 9 8 9 5 Três! Três! Você tá roubando! Eu tô não, meu! Olha o replay, meu! Trinta! Mentira! Arramou por isso! Ó, tirou o chacopo sentado! Caralho! Fala verdade! Eu tô fazendo agora! Nem sei meu número, não! Parimei não, hein, amor! Vocês são fraquinhos demais, velho! Você roubou! Cadê? Você é um fraquinho demais! Eu tô esperando vocês! Segura a mão dela pra mim fazer! Segura a mão dela! Cadê? 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 Ele nem sabia quanto dinheiro e tá... E tá roubando, velho! Eu não sei contar até essa aí, não! Coloca a mão nela! Hum! Não pega! Ele não consegue! Ele não consegue! É isso aí! Fale! Um! 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 Música Só acho pra eles que não sei contar até essa aí não Tudo bandido, só roubar Ô Lucas, como é que você conta até 11? 1, 2, 3, A, B, C, D, R Ganhei, 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 eu tô 50 de tudo Cantei até 50 e perdi a conta Perdi a conta sim Não sabia o que número era próximo não O erro foi o seguinte, era pra ser contado todo mundo junto Só que ia dar merda do mesmo jeito, né? O Lucas não sabe contar Tô Então pelo resultado vocês vão escolher que eu ganhei em primeiro lugar Talita é segundo Ah, o Lucas é terceiro Eu ganhei, eu terminei, eu fiquei esperando vocês Talita, você fez 50 sem parar? Sem parar Olha só Chora, chora Sabe o que eu fiz? Eu fiz os primeiros 20 no pé Aí depois eu desci pro joelho e continuei Aí eu fiz rápido E você me dizer que eu fiz rápido Põe quem faz mais rápido aqui agora Pera Ela tá falando que ela fez mais rápido do que a gente Vamos fazer 10 flexões pra ver quem faz mais rápido Se eu fizer, se eu fizer Aqui, ó, tô com um relajinho aqui, tá? Se eu fizer, eu vou ganhar Ó Vamos lá Quem faz mais rápido? Eles tão ganhando desafio mesmo, hein? Vamos fazer o seguinte Eles falam, melhor, então vamos fazer... Nós vamos desempatar Estão benção e osso Agora vai ser pra quem ganha Vamos fazer de novo, então Quantas flexões? 20 Gente Quem fizer mais rápido ganha Agora sim, Romar 3, 2, 1, jump 6, 8, velho 20 Perdeu o pé 20, 20 Ela fez 20 20, velho 20, é isso, tá? Se não é, você fez 20, cara Por que você tá morrendo aí? Que número é 7? Olha só, eu não rompei É mentira Mas eu vou fazer de novo Mas pessoal, tomem por aí Campeão Campeão número 1 Gente, eu ganhei Ó, tá bom, você ganhou em que lugar? Eu ganhei em primeiro lugar Você ganhou em qual lugar? Eu ganhei em primeiro lugar Eu paro, eu terminei por... Eu paro, eu terminei por... Você termineu por último Eu terminei primeiro Aqui, tá bom então 1, 1 e meio, 2 Acabou? Fala a verdade de você, não sei contar mesmo não Não foi difícil pra mim O desafio não foi na flexão Foi contando E por hoje é só, espero que você gostar desse vídeo Se você gostou do vídeo, deixa o like se você não gostou do vídeo Deixa o like também Deixa o like também Te vejo no próximo vídeo com o nosso Sunday Channel Beijo, beijo Nossa, foi boné de fora Bela, me sirve Vai, você tá na academia Um beijo, queijo Falou, fui Tchau, tchau Tchau Obrigado.